Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, tem! Bebê, tem! Canção do Anoitecer Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom! Anoitecer! Nham, nham! Refeição saudável! Vamos fazer uma refeição saudável! Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom! Anoitecer! Nham, nham! Refeição saudável! Vamos cozinhar juntos! Bom, 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 bom! Anoitecer! 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 Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom! Anoitecer! Nham, nham! Refeição saudável! Bom, bom, bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Bom, 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 bom! Anoitecer! Como foi o seu dia hoje Bom, 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 anoitecer Nham, nham, refeição saudável Obrigado pela refeição Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou, vovó Tubarão Vou, vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vaje, vaje Vaje, vaje Vaje, vaje Continue fugindo Foge, foge Du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du Foge, foge Du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Foge, foge Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Canção de Bom Dia Bom 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 Dia Bom 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 Dia Acorda, acorda, hein, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, papai Comendo doces? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca Bebê? 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 Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Comendo biscoitos? Não, mamãe Está mentindo? Não, mamãe Abra a boca Bebê? 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 Cadê você? Bebê? 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 Sim, papai Tomando sorvete? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Comendo chocolate? Não, mamãe Está mentindo? Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam! Sim, sim Festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada Sente-se na privada Sente-se na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para usar a privada Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada! Estão prontos para usar a privada! Sim, sim! Força, força! Força, força, força! Está pronto para usar a privada! Sim, sim! Uau! Festa na privada! Estão prontos para se limpar! Sim, sim! Limpar, se limpar! Se limpar! Estão prontos para se limpar! Sim, sim! Festa na privada! É hora de dizer adeus para o cocô! Oh! Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Tchau, tchau, cocô! Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim! Sim, sim, sim Tchau, tchau, o cocô! Adeus! Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim! Festa na privada! Agora sem usar a privada! Ainda não! Falta mais um passo! E qual é? O último passo é... Lavar as mãos! Estão prontos para lavar as mãos? Sim, sim! Lave, lave, lave as mãos! Limpinha! Estão prontos para lavar as mãos? Sim, sim, sim! Festa na privada! Até a próxima! Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Se está feliz Feliz Me imite Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Se está feliz Feliz Bata, bata A palma Se está feliz Feliz Me imite Tcharam! Está surpreso Está surpreso Sim, estou Sim, estou Se sente surpreso Se sente surpreso Sim, me sinto Sim, me sinto Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Uau! Se você está surpreso Pode levantar Suas mãos É! Se você está surpreso Me imite Uau! Uau! Se está surpreso Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Se está surpreso Pode levantar As suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau! 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 Bom, 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 bom Anoitecer Bom, 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 bom Anoitecer Bom, 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 bom Anoitecer Como foi seu dia hoje Bom, 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 bom Bom, bom, bom Anoitecer Nham, nham Refeição saudável Vamos fazer uma refeição saudável Bom, 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 bom Bom, 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 bom Anoitecer Bom, 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 bom Anoitecer Como fui seu dia hoje Bom, 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 bom Anoitecer Nham-nham, refeição saudável Vamos cozinhar juntos! Bom, 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 bom anoitecer Bom, 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 bom anoitecer Bom, 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 bom anoitecer Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom anoitecer Nham-nham, refeição saudável Ah, eu estou com fome! Bom, 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 bom anoitecer Bom, 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 bom anoitecer Bom, bom, bom anoitecer Como foi seu dia hoje? Bom, bom, bom anoitecer Nham-nham, refeição saudável Obrigado pela refeição! Esconde, esconde! Esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde! Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde! É a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Agora é a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe, mamãe Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai, papai Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã, irmã Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão, irmão Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê! Onde está? Bebê! 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 Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Aperte o botão e inscreva-se!